Música Provedoria Direitos Humanos na Justiça preocupa o auxílio de detenção síria e a território nacional também a maioria condição ladíaca. Provedor, Provedoria Direitos Humanos na Justiça, Virgílio Guterres, Sato Preocupação Né, Lirú se programa atualização do serviço PDHZ Nian em termos boa governação nos direitos humanos quinta Né. Virgílio Preocupatêbe sua condição sela de detenção síria e a território nacional também a Lirú se monitoriza sã Nubemag durante Né, PDHZ Halau, quase sã de detenção e a território nacional condição ladíaca. Monitoriza sã de detenção torno no Recim-Lima, identifica a condição Nubemag, ladíaca. Tinha, 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 e a cara que aproveita o fato é que está sã de detenção síria e a escuadra polícia, o seu posto, bató e o município, barac, macal, e a condição de Nubemag, dia, atorou a sã de detenção. Relatório Moscona, visitamos a prisão Suai, e a visita foi ainda com a prisão Becora, a situação será elevada. e a cova-lima, Suai, por exemplo, reencatou o ministério relevante à lua intervenção ONU. Prisioneiros de Sira, quase tipo fulano, nem, quito, lá retam, apoio, ban, sãs, sãs, e higiene, nas pastadentes, sabonete, fica sabão, quase fulano, nem, lá sim. E pessoalmente, quando eu sou o ministro de Justiça, atorou a intervenção, nós, e de tal, nós, reencatamos a suplência de Ráhan para a prisão. Além dele, o PDHZ nos preocupa com a companhia de fornecimento de Ráhan para os prisioneiros Sira, com a companhia de Ráhan, ou com o prisioneiro Sira, retam Ráhan Tarty. Além de Ráhan, prisioneiros Sira, e a cova Lima, quase fulano, não, lá sim, equipamentos, e já, né, hanessam sabonete, rariz, no mos, pastadentes, e coxené, rãn. O lamentação, né, Giamen, tenta atorá la confirmação, o diretor nacional, Serviço Prisional, Reinserção Social, Delfio Alves, Maybe, Laia Fatin, a ginalola, Mário Freira, Giamen.